Música Tradição, vinho e 300 toneladas de uvas de graça. Foi neste clima que a presidente Dilma, acompanhada do governador Tarso Genro, ministros e autoridades da região, abriram oficialmente a 30ª Festa Nacional da Uva em Caxias do Sul. O tema na alegria da diversidade também marca os 60 anos da inauguração do Momento Nacional do Imigrante. É momento de resgatar a história, mas principalmente de olhar para a frente, para o horizonte, para o futuro. E é essa a visão do imigrante sobre a cidade que lhe testemunhou crescer, sob sua bênção. Caxias do Sul se expandiu para todos os lados, transformando-se em orgulho da Serra Caúcha. Aqui, certamente, está representado todo o meu grande. Os seus agricultores, os seus trabalhadores qualificados, os seus empresários com a sua capacidade empreendedora, nos seus homens e mulheres, na gestão pública, eficiente, que caracteriza a ampla maioria das instituições do Estado gaúcho e dos municípios. O Brasil é um país que se orgulha de possuir uma diversidade étnica e cultural. Essa diversidade étnica e cultural nos engrandece e também nos torna um povo alegre. Obrigado. 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 Obrigado.